Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola, vocês estão no canal do Cebola Gamer. Galerinha, estamos aqui jogando Sonic Adventures. Fala oi Rebeca e oi Juju. Oi gente, tudo bem? Oi galerinha. Bora lá jogar o Sonic Adventure, pegar as moedas, bora lá, começando aqui de trás, vamos lá. Nossa, ficou escuro né? Tá noite. Ai, tropecei. Ih, eu caí. Ai, caiu de pista. Vocês caíram? Ai, onde eu fui parar gente? Não consegui pular, eu consegui pegar. Vou lá em cima de novo. Eu consegui, na segunda, eu não sei. Ai, quase caí. É, só pular eu esqueço. Aê, cadê a Júlia? Eu não sei, eu não sei como pula lá em cima. A gente tá aqui na pista, aqui em cima. Aqui, olha, estão pulando aqui, ó. Eu e a Rebeca, cadê você? Vamos achar algum portal pra gente entrar, gente. Aqui, Júlia, ó. Achou? Aê, ficou claro, bora lá. Bora. Pula. É só ir devagarzinho, não precisa correr. A velocidade ali agora, ó. Uau, quase que eu caí. A gente tem que achar algum... Ai, caí lá embaixo. Vem comigo aqui embaixo, vamos achar um portal aqui embaixo. Cai embaixo, todo mundo. Eu caí. Aqui, ó, eu aqui, ó, pulando, ó. Vamos achar um portal, igual eu entrei aquela hora. Acho que aqui é um portal, ó. Oceano, o mar e o sandro, ninguém sabe nadar. Tenha cuidado para não afogar. Cadê a Júlia? Aqui não dá, aqui não dá. Tem que achar as moedas. Cadê a Júlia? Vamos pra cá, vem. Vem, vem atrás de mim, vem atrás de mim. Vamos achar algum portal, ó. Vou entrar aqui, ó. Vou parar. Tá dando B.O. Eu tô parado. Não, esse aqui tá voltando pra trás. Tem que achar algum portal pra eu entrar. Deve estar lá em cima dos portais, eu acho, só. Eu tô aqui, ó. A Júlia tá aqui, ó. Eu tô correndo com o portal. Nossa, agora o sol tá rachando aqui, hein. Ai, que chato, gente. É que tá chovendo. É que tá chovendo. Aí a plataforma tá lisa, eu acho. Nossa, eu não sei Cadê os portais, gente? Só se sumiu Vamos lá, quem achar um portal, avisa o outro, hein? Vai procurando, então Cada um Procura separado Eu não tô achando nenhum Eu peguei três moedas Eu vou na água lá, vou na água pra ver Eu caí Eu caí lá na água Lá atrás Deixa eu tentar achar vocês aí Onde que é? Eita, foi na noite já Tentando sair daqui Buguei Ih, eu buguei só por cima Eu buguei ali É, eu tô perdido Agora tô perdido Eu acho que o meu jogo bugou, gente Olha lá, bugou lá Deixa eu morrer aqui pra ver Deixa eu ver Aquela entradinha ali Eu não consigo sair daqui Eu buguei geral mesmo, gente Eu tô bugado Como tivesse preso dentro das pedras Eu não saio mais Não, eu tentei de qualquer jeito Não sai do lugar Eu tô pegando aqui 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 Tchau, tchau.